O deputado Zaratini. Senhor presidente, para informar que eu recebi aqui um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviço, no sentido de solicitar essa casa, e eu encaminhei esse ofício ao presidente da Comissão Especial da Covid, e também ao ministro Lewandowski do STF, para que os trabalhadores de limpeza dos hospitais e das unidades de saúde sejam também contemplados na vacinação na primeira etapa, porque o que está acontecendo, e isso é muito importante, os médicos, enfermeiras, trabalhadores dos hospitais e unidades básicas, têm tido a sua vacinação executada. Mas os trabalhadores de limpeza, que estão também sofrendo risco de infecção, não estão. Então, atendendo o pedido aqui da Contrax, a gente solicita que essa casa também coloque ao governo a necessidade de uma diretriz de vacinação para esses trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem.